Vem pra cá, vem pra cá, porque está começando o entretenimento da Band nesse final de semana muito especial, porque você está com a gente e no programa de hoje estamos com cheio de coisas boas, muita energia positiva. Nós vamos conhecer uma turma que tira fotografias de pessoas anônimas que fazem exercícios. Você já foi fotografado? E nós vamos conhecer também uma escritora que ela fala e trabalha no seu livro justamente a autoestima e os problemas que cercam as mulheres, como a tristeza e os desafios. Nós vamos também conhecer um pouco mais sobre o mundo dos antiquários de Porto Alegre. Nós vamos também saber um pouco mais sobre, sabe aquele pão sofisticado nós vamos ter aqui no programa também. Nós vamos ter também o Bom Sax, que vai ter um grande show, uma grande dupla, mas antecipa tudo no Entre Amigos. E também nós vamos conhecer a história de um homem que tem uma linda história de vida. Ele é palestrante, ele é empresário, mas é boa gente. E nós vamos conhecer a sua linda história no Entre Amigos, que estão começando agora na tela da Band. Começando o nosso... Olha, já estou servindo água porque o nosso programa é verdadeiro, né? Nós tomamos o café da manhã de verdade aqui na tela da Band. Tudo de verdade, você já preparou o seu café. Então, tenha um momento. Durante 60 minutos estaremos tomando o café na tela da Band com muitos assuntos interessantes. Nós vamos conhecer a história do Carlos, do Cristiano. Cristiano, bom dia, tudo bem? Bom dia, Leandro, tudo bem? Trouxe esses pães de fermentação natural, é isso? A gente chama de pão chique, né? Pão chique. É, eles são pães de fermentação natural. É uma fermentação que nos leva para mais de 4 mil anos antes de Cristo. O princípio da panificação lá atrás, agora na mesa aqui dos gaúchos e dos brasileiros também. Trazendo essa tendência que ela é muito forte na Europa, agora também para a mesa dos porto-alegrenses, dos gaúchos e dos brasileiros também. Nós vamos conhecer também o mundo dos antiquários. Para isso, a Tânia aqui tem um antiquário lindo aqui em Porto Alegre que também ajudou a decorar essa mesa. Tânia, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, Leandro. Que bom te ter aqui, né? Você se apaixonou pelas peças mais antigas, peças que têm história, que têm alma há quanto tempo? Há 4 anos que eu tenho a minha loja e a minha loja surgiu de um trabalho particular meu de decoração do meu apartamento. Ah, então nós vamos conhecer daqui a pouco. Lá da outra ponta está o Vinícius, né? Vinícius ou Vinícius? Vinícius. Vinícius. Para a câmera 2, você veio aqui tocar seu sax porque vai ter um show daqui a poucos dias com Cláudio e Vanessa. Exatamente, com a dupla Cláudio e Vanessa. Mas você não veio com Cláudio e Vanessa. Não, infelizmente não puderam vir, mas estão representando. Eu quero contar por que que eles vieram. Eles vieram aqui para homenagear esta pessoa que está do meu lado, o Thélio Dreves. Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olha, que bom. Todos eles vieram para homenagear o senhor porque ele trouxe o pão, que é muito chique, como o senhor. Peças de antiquário e também eu fiquei sabendo que o senhor gosta de sax. Então, por isso que eu trouxe um dos melhores músicos dessa área aqui. Vinícius, tu moras em que cidade? Atualmente, eu estou morando no litoral norte, Cidreira. Então, tu vê, ó. De onde? Lá no litoral, ele veio a cento e poucos quilômetros para homenagear. Que legal. O senhor gosta de sax? Mas, meus amigos, quem é que não gosta de música? É verdade. Que saxofone. Eu já entrei aqui cantando com ele aqui, que coisa mais linda. Me emocionou isso aí, né? A maneira como eu fui recebido aqui, eu me emocionei. Eu já nem sei o que... Eu vim preparado para falar bonito, mas eu vou falar de coração. Vou falar aquilo que eu sinto e aquilo que eu senti aqui hoje. A energia e a alegria que eu recebi aqui na Band hoje. É a primeira vez que eu venho aqui e eu recebo isso aqui. Primeira vez? A primeira vez que eu venho aqui, né? Não acredito. Então, aos telespectadores da Band, e ao programa Amigos da TV, o meu bom dia mesmo. Bom dia, bom dia. Senhor Télio... Cara, eu só pensei, deixa eu terminar. Não, mas eu quero saber da sua história. Deixa eu terminar, deixa eu terminar. Tá bom. Só mais um, meio de nada. Mas não é um bom dia qualquer, né? É um cumprimento. Eu quero que a saudação de você, de todo o povo, chegue no coração de cada um. E que recebam o meu carinho e a minha energia. E a todos, meu beijo e o meu abraço. Até ele breve. Abraço gostoso. Abraço gostoso. Sabe que eu desejei muito tempo ter a sua energia, as suas coisas boas. Porque o senhor parece que já palestrou para quase 100 mil pessoas. 90 e poucas mil pessoas foram contabilizadas. É verdade? Meus amigos, eu estou vivendo 88 anos. O melhor momento da minha vida. Eu cuidei da minha empresa 60 anos. E aí, o que eu vou fazer depois disso aqui? Vou parar? Todos aqueles que pararam, já capotaram e já foram. E eu estou aí, né? Eu estou aí, correndo disso aqui. O que que o Otélio vai fazer? Ah, eu tenho que passar um pouco da minha experiência que eu adquiri durante esses 60 anos. E aí, eu vou ser palestrante. Meus amigos. Eu nunca tinha dado palestra na minha vida. Eu tinha dado reunião de vendedor, essas coisas assim. Nunca tinha dado palestra. A primeira palestra que eu caia microfone e caia tudo. É, vocês estão rindo aqui. Os primeiros caíram também, né? E aí, fui bem. Me abraçaram. Ah, mas que coisa bem boa. E a partir daquele momento, eu iniciei a ser palestrante. Já são 219 palestras agora. É, 219 palestras. Gastou só lá de sapato. É. Que bom. Não, deixa eu só dizer mais uma coisa, só mais uma coisa. O que que eu faço, não é só palestra, outras coisas. Mas as palestras são totalmente gratuitas. Eu tenho uma equipe de 29 pessoas que me acompanham. Tem dois ônibus. E todos os convidados ganham janta. Opa! Aí, as pessoas desconfiam, mas o que que ele quer? Quer ser político? Quer ser isso? Eu não quero nada, meus amigos. Eu tô devolvendo um pouco pra vocês, aquilo tanto que vocês me deram. Aquele menino que veio lá da roça, lá de baixo, assim. Lá em Estrela? Lá no interior do município Estrela. Picada Delfina, terra querida, né? Gente, veio lá de baixo, lá sabendo fazer, tirando leite, lavrando, capinando. Assim, ele foi tão bem na vida. E hoje, no começo do ano, eu separo uma verba, porque eu preciso devolver alguma coisa pro meu povo. E é o que eu vou devolver mesmo com palestra. E passando, que as pessoas que entram do jeito, saem totalmente diferentes. Eu não imaginava que a gente era tão forte. Quando a gente quer, a gente consegue as coisas. Eu disse, eu vou ser o palestrante. Eu vou ser o melhor do estado. E hoje, eu posso dizer assim, dessa parte. Eu acho que hoje sou o melhor palestrante do estado. Oh, que maravilha! Mas parece que já 100 mil pessoas, quase 100 mil pessoas, já foram atrás dessa palestra. Desse incentivo pra vida. Porque o melhor é a vida, né? Ah, vida. Você fala em vida, que coisa mais linda. Deixa eu contar. Posso contar o ritual que eu tenho? Claro, por favor. Deixa eu contar um ritual que eu tenho. Vida, gente. De manhã, a primeira coisa, eu acordo todos os dias, 6 horas da manhã. 6 horas em ponto lá. 6 horas da manhã. Eu olho pra fora e o rio, eu tenho a sorte que o rio corre em redor da minha casa. Eu usei uma palavra, nem sei se tem na língua portuguesa. Eu olho o crespor do rio. O rio, se você começar a olhar pro rio, ele começa a crespar assim. Fica crispinho. Ai, que coisa mais linda. Segunda coisa que eu olho, o verde que tá lá no nosso renório. A terceira coisa que eu faço, a minha oração. Agradeço ao Pai do Senhor, eu estar aqui. E a todos lá que queiram, eu quero o bem pra todas as pessoas. Faça a minha oração. Eu paro, senão eu conto mais um pouco. Pode. Só queria lhe perguntar, mas esse mesmo rio que o senhor olha, esse mesmo verde, tem pessoas que olham e não enxergam aquilo. É o mesmo rio. Qual é a diferença de ter o mesmo rio, o mesmo verde e não enxergar aquilo que o senhor enxerga? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu me amo. É? Eu me amo, tem escrito no meu espelho e todos os telespectadores que nesse momento estão me vendo aqui, escrevam no espelho e leem de manhã, só isso aqui. Eu me amo. Mas se amar de verdade, aí você abre os olhos, porque muitas vezes nós temos os olhos abertos, não temos enxergado as belezas que tem. Olha aqui, será que, olha, já olhei os detalhes dessa xícara aqui, esse pão, nós precisamos botar com os olhos. Especial para o senhor e para os telespectadores, porque esse programa é a minha loja. O senhor tem as lojas, eu tenho o meu programa. Então, eu preciso mostrar o melhor bule, as coisas melhores. Por isso que eu chamei a Tânia, porque eu não tenho dinheiro. Então, quem tem amigos, tem tudo. Porque a Tânia me deu, não foi que você me deu? Foi. Eu paguei? Não, né? Então, ela entrou dentro da minha sintonia e ela disse assim, não, eu vou te dar as coisas para fazer um programa bonito. Que amor. Beijo. Você tem um coração grande. Você merece. Você merece, sabe o que é? Um aplauso aí. E o pão, merece aplauso mais ou menos? Mas eu não experimentei ainda, mas pelo que tem. Vamos contar daquela... Tem que ser bem bom, né? Não sei. Será que é? Eu tenho certeza que é. Se o senhor fosse jurado do Masterchef, o senhor seria o Jacquin, seria o Fogaça, seria... Quem seria? O senhor seria bonzinho ou seria meio mal? Não, eu seria justo. Então, seria o Jacquin. O Jacquin é justo. Bom, o senhor vai levar um de presente depois. Ai, que amor. Vamos saber um pouco mais da Tânia? Tânia, ele gostou muito da tua xícara. Quando você traz, você leva para pessoas de bom gosto, de pessoas do bem, como o senhor Télio, coisas bonitas. É aquilo que você sonhou de ter, um antiquário para pessoas de bom gosto? É, essas coisas são a beleza da vida, de ter uma mesa bonita. Colorida, uma xícara colorida, bonita. Acho que é um encanto também da vida, né? De valorizar, de ver com bons olhos, né? De ver a alegria e saber perceber também esses detalhes. Essas são coisas importantes e bonitas, né? Da vida. Então, o antiquário, ele foi acontecendo na minha vida em decorrência de algumas circunstâncias. E hoje eu estou muito feliz e estou também muito agradecida a ti, Alejandro, aos meus companheiros aqui de mesa. Recebeu o aplauso, seu Télio Dreves? Ah, olha, não é para qualquer um, né? Eu estou muito feliz. Seu Télio, quem é que merece aplauso quando o senhor vê coisas bonitas e quando o senhor vê uma coisa negativa? Como o senhor enfrenta isso? Eu procuro incentivar para que for uma coisa negativa, para passar para o positivo. Não tem, não adianta, tudo que é negativo puxa para baixo. Nós temos que fazer o seguinte, nós precisamos ver, mostro para eles que eles podem ver as coisas um pouco diferentes. A nossa vida, nós somos muito inteligentes, só que às vezes não tem ninguém que diga para essas pessoas que tem coisas bonitas que eles podem ser vistas. Essa é a minha missão para mostrar para as pessoas que hoje a gente pode viver com 88 anos, tu pode viver o melhor momento da tua vida. E é isso aqui, essa é a minha missão de fazer as pessoas acreditarem nelas. que poucas pessoas têm isso aqui, são as pessoas que acreditam. E aí eu digo, faça e vai dar certo. E se der errado, nós vamos fazer isso ficar certo. Porque só fazendo assim que você, os primeiros pães nisso aqui, só fazendo você aprender a fazer isso. Essa beleza aqui é bom. Agora, seu Otélio, o Cristiano, que faz esses pães, ele perguntou, demorou muito para você chegar na receita certa? Errou alguma vez? O erro, ele é diário e o acerto, ele é diário também. Nós falamos tanto em vida aqui, estamos falando tanto em vida, que esse pão, ele nasce para celebrar a vida, porque o projeto da minha padaria, ele sai de dentro de uma internação de Covid, uma lesão nos meus pulmões de 80%, sem saber se eu ia sobreviver em 2021. E aí, nesse momento de vida ou morte, coloco tudo num caderninho e chego para minha esposa e diz, olha, eu estou infeliz e preciso ser feliz fazendo o que eu gosto, que são os pães. Então, se vocês estão observando a beleza e falando tão bem deles, antes de provar, provando os meus pães, eu tenho certeza que vocês vão se embebedar de sabor e de amor, porque é assim que eu trabalho todos os dias. Errando, mas acertando muito, porque a base da minha receita, antes da farinha, é ter muito amor por tudo que eu entrego através do meu pão. Você viu como é bom ter empreendedores, não importa o tamanho, mas que estejam, aqui, nesse café da manhã, que é sábados, às 9 horas da manhã, domingo, bem cedo, às 7 horas da manhã, que muita gente do interior tinha pedido, e durante toda a semana, em pequenos drops. Seu Otélio, é verdade que o senhor gosta de cantar? Quem é que não gosta de alegria? Quem canta, seus males se espantam. Exatamente. Se quiser, eu canto em alemão, canto em português, eu canto, porque quando eu entreguei a empresa, são três novas profissões, palestrante, músico, é, acordeão, toco e cantor. Eu levei três meses para tirar uma música, né, três meses, todos os dias treinando, zendo aqui, né, para tirar uma música. Hoje eu toco e canto e danço ao mesmo tempo, dentro das palestras. Mas eu trouxe o Vini, lá ele veio para falar do seu show, é claro, porque o Entre Amigos é uma grande vitrine de coisas muito positivas, mas, para minha surpresa, para a surpresa da equipe, porque a gente começa o programa muito antes de estar aqui no YouTube, na tela da TV, o Vini, né, com o olhar atento do Cristiano e da Tânia, nós tivemos um cantor. Mas cadê o cantor, Vini? Cadê o cantor que estava cantando com você? O cantor está sentado do teu lado aí agora. Era o senhor, então? Era o senhor, era ele. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá. Pode ir para lá do lado, Vini? Qual é a música que o senhor quer cantar? A gente ensaiou antes. Então, a ensaiou? A gente deu uma ensaiadinha. Então, com vocês, pela primeira vez na televisão, o Vini, acompanhado por seu Otélio Dreves, aqui no Entre Amigos. Que honra. Olha. Que honra. Ele está chique, né? Que satisfação. Olha, eu quero dizer que na semana que vem, na semana que vem, o Vini estará acompanhado por Claus e Vanessa, mas um spoiler desse grande show é hoje, aqui no Entre Amigos, Otélio Dreves com Vini, em primeira vez, você vai ver. Pode rolar, pode rodar. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavra não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Eita! 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 Rápido intervalo, estamos na sequência. Estamos de volta aqui no Entre Amigos e agora vamos ver a moda com o recado de Giovanna Antonelli para a Visano. Tchau! 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 Conheça a nova coleção da Visano, porque começou frio e mulher pede botas, né? Que mulher não gosta de botas. E bota bonita, confortável, é da Visano. Gostou? Amei, quer que não achar coisas todas bonitas coisas, tão lindas. Mas você vai gostar também de ir. Nós vamos agora para a Xinga Seca, no centro do Estado, porque lá está meu amigo Marcelo Argenta, porque nós tivemos há um tempo atrás, e agora ficou pronto, né? Pronta a nova safra do azeite de oliva extra virgem do Recanto Mestre. Fala, Marcelo! Fala, Marcelo! Fala, Marcelo! Bom, e da colheita a gente veio justamente para onde se faz esse maravilhoso azeite de oliva, que já está sendo produzido e que terminou semana passada, né, a colheita? Sim, terminou semana passada, agora a gente está fazendo a filtragem do azeite para colocar nos tanques e logo começa a colocar eles, engarrafar eles. Bom, aqui a gente está vendo quatro garrafas. Um parece que é a mistura de todas as azeitonas. Sim, o blend é a mistura de todas as variedades, e aí tem mais três variedades, que é a arbozana, o arbiquina e a coroneique. Cada um, ele harmoniza com o tipo de prato, ou seja, me parece que tem um que é para salada, outro para pratos quentes, risotos e outro mais completo. É, isso mesmo. Cada um harmoniza com um prato diferente. Marcelo, você que cuida muito dessa parte daqui, você vem todo o tempo, quanto tempo demora para todo esse processo acontecer? Agora, com o final da colheita e com o azeite já filtrado, a gente leva, colhe uma amostra, leva para análise, para ver quais as propriedades químicas deles, para nós podermos fazer a venda. Então, isso vai demorar mais ou menos uns 30 dias até isso começar a acontecer a venda. Agora, essa plantação que nós temos ao lado das termas romanas, é uma quantidade de quantas árvores são plantadas, quantas hectares? Hoje, a gente deve ter, no mínimo, umas 50 mil árvores plantadas já. Mas, esse local novo, que ainda eu não conhecia, é um local também onde os visitantes podem fazer uma degustação, antes ou depois, durante a sua estada, nas termas romanas? Sim, eles vêm aqui visitar a loja, pode visitar, fazer a degustação, conhecer o processo de fabricação, comprar o azeite, que é só o mais importante, e antes ou depois chegar nas termas romanas. As termas romanas, cada vez se superando, cada vez mais gente. Tem também uma nova atração, que é esse parque com bichinhos para as crianças. Me conta como que é. Isso, para as crianças tem a fazendinha, onde tem mini animais. E as crianças podem ir lá conhecer, tem vários tipos de animais. Bem, Alejandro, vamos conhecer a fazendinha do Bosque das Termas Romanas? Olha, chegando aqui na fazendinha do recanto, o Marcelo Argenta, tudo bem? Teu nome é? Meu nome é Luiz. Luiz, o que é que tu faz aqui? Eu cuido dos animais. Quantos animais tem aqui na fazendinha? Ao todo são em torno de uns 20. E tem desde que tipo de bicho aqui? Nós temos desde mini vaca, mini pônia, cavalo grande, aves, porco, cachorro e gato. Aqui nós temos duas cabras crespas, que é uma espécie distinta de cabra. Elas não crescem mais que esse tamanho e elas criam uma pelagem, que nem um poodlezinho em volta. Aqui nós temos as mini coxinha, os cinzinhas são os galos e as outras são galinhazinhas. Temos dois pintinhos, uma galinha e o outro cinzinha pequeno é um galinho. E aqui em cima nós temos um casal de calopsita. Elas ficam em convívio com as galinhas. Aqui nós temos um casal de pavão arlequim. Este com o pescoço mais azul e esverdeado é o macho e o outro é a fêmea. Aqui nós temos um casal de jumento. Este aqui é o Marco Aurélio e esta é a Aurélia. Eles são um dos mais dóceis que nós temos. Aqui nós temos nossas ovelinhas da raça caracu. Daí nós temos a Anastácia, a Ofélia e o Chico. Este aqui é o Josépio, nosso pônei. Este aqui é o que nós utilizamos para fazer passeio com as crianças. Aqui nós temos a nossa mini vaca e o mini touro. A nossa mini vaca é a Nene e o mini touro ali, o pretinho, é o Ferdinando. Esta aqui é uma jumenta pega e esta aqui é a florzinha. É a mais dóceis que nós temos e a mais velhinha. Ela tem 20 anos. Eu vejo também que tem a opção de quem queira alugar uma bicicleta, pode alugar uma bicicleta e andar aqui pelo parque. Tem a opção de pegar e alugar a bicicleta e andar pelo parque também. Tem a opção de alugar a bicicleta, de fazer massagem. E de tomar sorvete. Me conta a sua novidade de sorvete de azeite de oliva e ainda sorvete de manjericão. Azeite de oliva já é o nosso sorvete tradicional da Moremilho. E agora o de manjericão é uma novidade que a gente começou a fazer agora. Eu quero dizer o seguinte, nós estamos num dia muito, muito quente. Mas as águas são quentes. Mas as águas também têm piscinas externas e estão funcionando muito bem as piscinas externas também. A gente tem piscinas de água doce e de água termal. Então a pessoa pode escolher qual que é que ela quiser ficar. A piscina de água doce e a temperatura é diferente? Sim, a piscina de água doce é piscina fria, podemos dizer assim. A piscina de água termal é piscina de água quente. Quantos graus tem a piscina de água termal? A temperatura varia entre de 40 a 38 graus, dependendo da piscina. E as pessoas no resort podem, inclusive, adquirir a meia pensão, que tem alimentação incluída dentro do pacote? Sim, no resort é vendido somente o café da manhã, meia pensão, que é o café e o almoço, a pensão completa, que é as 13 refeições do dia. A pessoa pode escolher qual ela quiser e pode ficar aqui o tempo que quiser. Eu quero dizer que a alimentação é muito boa, mas não deixa de experimentar. Esse azeite de oliva extra virgem, a diferença, que todo mundo diz, qual é a diferença entre o azeite que a gente às vezes compra do exterior, no supermercado, e um jovem como esse aqui que é feito agora? É como o nosso presidente, nosso chefe, o Sr. Roberto, sempre diz assim, que o azeite é como um suco de fruta. O suco de fruta deve ser tomado sempre fresco. Então assim, quem quiser comprar azeite, compra azeite fabricado no Brasil. Sempre vai ser da safra do ano. Nunca vai ser safra anterior, muito anterior. E também lembrando que o extra virgem é a primeira prensa, né? Então tem todas as vitaminas da azeitona, colhida aqui, por gente daqui, com um trabalho muito bem feito, com muita gente linda. Obrigado mais uma vez, Marcelo Argenta, e venha todo mundo conhecer o Recanto Maestro. Oi, Aleandro. Estou aqui para lhe dizer que os nossos azeites estão prontos. Fizemos os testes de qualidade e a qualidade nos surpreendeu. Essa safra está melhor do que o do ano passado. Eles estão à venda aqui na loja do Recanto Maestro. E tem aqui o coronete para presentear o meu amigo. Obrigado, Marcelo. Olha, já chegou aqui o azeite de oliva extra virgem. Gosta de azeite. Gosta de cuidar da saúde. Mas quem é? Esse azeite de oliva é presente para o senhor. Para levar. Ai, que amor. Porque, Cristiano, é bom fatiar um pouco desse pão de fermentação e botar um azeite de oliva, né? É maravilhoso. Combinação perfeita, eu diria. Um azeitezinho aqui do Rio Grande do Sul. É verdade. Premiadíssimo, como o do Recanto Maestro. E os nossos pães. É, olha, olha, não podemos ilustrar, ó, porque tem uma... Olha, ali é o Recanto Maestro. Ali são as termas romanas. A única água termal do país com água salgada. Fica em Ristinga Seca. Há 20 quilômetros de Santa Maria, no centro do estado. Um resort maravilhoso que tem uma plantação de olivares maravilhosa. Aí você pode fazer como eu. Olha ali. Tomar um banho de chuva de azeitunas, né? Se você não quer passar esse mico como eu paguei, né? Mas eu me diverti muito com o Marcelo Argenta, que aparece ali, né? Você pode entrar nas piscinas, se divertir, levar a família. E curtir um final de semana ou uns dias maravilhosos. Está chegando as férias de julho. Nada melhor que qualificar a sua vida degustando, como eu, um azeite de oliva extra virgem. Um deles está no Recanto Maestro, que seu Otélio Dreves está levando para casa com o pão de fermentação do Cristiano. O que eu posso dizer é que eu fui lá, eu voltarei para lá. Tem um hotel maravilhoso. Para quem não conhece o Recanto do Maestro, pelo mínimo, precisa ir. Existe lá uma energia diferente, coisas diferentes. Para quem não foi lá, que vá e depois cobra no Otélio Dreves, senão vai voltar encantado ir lá. E ainda experimentando esse azeite muito melhor. Esse é da Nova Safra. Chegou agora, passou pelos grandes testes de qualidade e, inclusive, com premiação internacional. Então, está nas suas mãos. Muito obrigado. Para o senhor levar a lembrança da gente, quero agradecer a sua presença aqui, né? Nós terminamos já. O que o senhor acha? É curto o programa ou não é? Amei. Gostou? Muito, muito. Você viu que a cor desse azeite é a cor dos seus olhos? Não vivo. Seus olhos estão dizendo isso aí. É verdade. São verdes e está brilhando. O brilho da sua presença a brilhantou muito o Entre Amigos. Muito obrigado por ter vindo. Que o senhor volte muitas mais vezes aqui no Entre Amigos. Que seja a primeira de muitas vezes aqui na Band. Muito obrigado pela oportunidade que me deram. Eu estou muito grato por poder dizer um pouquinho das coisas que a gente faz. Eu concluo a todos os empresários para que cada um faça um pouquinho daquilo que a gente está fazendo. Tire um pouquinho do seu tempo para passar a experiência adquirida, né? Então, é isso que eu vou dizer. Eu posso fazer uma mensagem final aí? Claro. Posso fazer? Final não. Nunca. O senhor vai voltar sempre. Eu peço para a sua equipe que o senhor volte de vez em quando para trazer boas energias para a gente. Não sei se lhe tratei bem. Como é que é? Lhe tratei bem. Se você fez eu chorar de alegria, o que você acha? Como é que eu fui tratado? Se você fez eu me emocionar aqui, ó. E tem um presente. Olha os bastidores, porque ele recebeu um presente da Maribel Silva lá da Beira Rio, que é o nosso patrocinador, que confia na gente. Um Berra Sport para o senhor correr agora pela vida. Gostou do tênis lá da Berra Sport? Preto? Eu não sei mais. Pelo que eu sei, lá na Beira Rio, eu sou um dos melhores clientes dele. Mas o senhor vai calçar agora. Porque esse veio especialmente, o senhor não comprou. O senhor recebeu de presente, porque a gente adora presentear. Não, já vou botar agora, se me servir, na saída. É 41. É, então tá. Vai ser lindo. Tá bom, então. Seu recado para a câmera 2 lá. Essa é a câmera toda sua. A mensagem final é um convite. Quero convidar a todos para vestirem esperança. Isso mesmo. Vestir esperança. Isso mesmo. Mas assim, a chave que de termos uma vida melhor é imensa. Quem nutre esperança e tem fé, já percorreu grande parte disso. Mais da metade do seu caminho. Tenham todos um bom dia. Eba! Obrigado, Cristiano. Obrigado, Tânia. Obrigado por terem vindo. Muito, muito, muito obrigado pela oportunidade. E a todos os telespectadores, meu abraço e um beijo no coração do Aperna. Um grande sonho se realizou hoje, né? Com a vinda de um grande líder. Nós precisamos de muitos líderes. Ainda tem um outro líder falando com a gente. Clóvis Tramontina. Fala com a gente. Porque agora, a partir do dia 30 de junho, lá em Carlos Barbosa, tem festa de queijo. E se tem uma pessoa que pode falar muito bem disso, é o Clóvis Tramontina. Conhece o seu Clóvis Tramontina? Pô, obrigado, eu tenho. É bom? Ele pode participar do Entre Amigos, se o senhor acha que passa no teste? Mas é o Clóvis Tramontina, um dos maiores aviões que eu conheço na minha vida. O programa está recheado de coisas boas. Nós vamos receber um fotógrafo, uma jornalista, uma palestrante e a música de Vini Sacks. Tudo isso muito mais. Logo depois do intervalo curtinho, não saia da Band, porque estou voltando já. Estamos de volta aqui no Entre Amigos. Obrigado pela sua audiência. Você sabe que o nosso encontro está na Band TV e no YouTube Band RS, que aos sábados está a partir das nove até as dez horas da manhã. Mas depois fica o tempo todo, você pode ver e rever todo o nosso programa. E também nós temos uma reprise especial, os domingos, sete horas da manhã. E durante toda a semana, pequenos drops com os melhores trechos dos nossos convidados. Vamos conhecer agora o fotógrafo Rodrigo Lima. Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo. Rodrigo, é verdade que você fica atrás das pessoas? Mais ou menos isso. É, né? Você fica atrás de pessoas anônimas? Anônimas. Bom, daqui a pouco o Rodrigo vai contar. Nós vamos conhecer agora a Lu Ortiz, que escreveu um livro lindo, né? Lu, tudo bem? Bem-vinda? Tudo bom, eu que agradeço estar aqui. Prazer em te ter aqui no programa. Prazer é meu. Lu, é verdade que você aborda sobre um assunto muito delicado, né? Que toca muitas mulheres sobre tristeza, sobre os desafios, é isso? É, sobre todas as nuances que uma mulher pode sofrer. Discriminação, expectativa, né? Violência doméstica, tudo coisas que eu vivi. Muito bem. Fernanda, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. A Fernanda é de La Cacita e eu vi há um tempo atrás uma coisa linda, porque você tem umas xícaras que não são xícaras pra tomar café. São pra tomar café. Ah, são pra tomar café, mas tem uma coisa bonita dentro, né? Vela. E depois da vela... O pessoal pode tomar café. Muito bem. E nós temos aqui ao nosso lado o Vini. Vini, tudo bem? Tudo jóia. Vini, é verdade que você vai estar daqui a uns dias com o Klaus e o Vanessa? Exatamente. A gente vai estar no Teatro Dan Higgs fazendo um show especial no Dia dos Namorados. E tem uma mensagem de Klaus e o Vanessa aqui no Entre Amigos. Oi, Alejandro! E aí, Alejandro, tudo bem? Que saudade desse programa, amigo. Que alegria também poder vir aqui pra divulgar o nosso show no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, que é uma data emblemática pra Klaus e o Vanessa. E a gente vai estar trazendo um show especial aqui em Porto Alegre. É, dessa vez a dupla vai estar se apresentando dia 12 às 20h30 no Teatro Dan Higgs. E é um show especial, um show com alguns momentos especiais, algumas surpresas que vocês vão gostar. É verdade. Ingressam lá no Simpo, né? A gente já falou. 8h30 da noite é bem cedinho. Mas para quem conhece o show de Klaus e o Vanessa, se prepare. Porque, apesar do show ser um show especial, romântico, Dia dos Namorados, ele vai terminar com a cara de Klaus e Vanessa. A gente vai trazer a nossa musicalidade, o pop que é característico da dupla. Então, espero ver todos vocês lá. Vai ser uma alegria receber todo mundo aí do programa. Beijo, querido! Vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse da primeira vez Vai curando o sentimento, o movimento, o carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse da primeira vez Vai curando o sentimento, o movimento, o carinho que a gente fez Obrigado, Klaus e Vanessa. Obrigado, porque eles estarão pela primeira vez que estão juntos. Então, em dezembro do ano passado, eu recebi o convite da dupla para a gente fazer o projeto que eles estão em turnê agora, que chama Baio da Dupla. Mas esse show da Anriggs vai ser um show especial, um repertório totalmente diferente, dedicado e fazer homenagem para o Dia dos Namorados. Oh, que maravilha, Ricardo! Então, assim, Rodrigo, você é um fotógrafo, né? Então, a gente é colega, porque a gente transita pela área de comunicação, mas você decidiu correr atrás das pessoas anônimas e não as pessoas ilustres. Por quê? Ilustres, estou dizendo, no sentido de ser famosas, né? Sim, sim. Mas acontece às vezes, em algumas provas grandes que nós fazemos cobertura, eu estou desde 2017 na Foco Radical, que é uma plataforma de fotografia e é uma plataforma nacional, onde a gente faz, realiza cobertura fotográfica nacional em eventos de esporte, corrida, ciclismo, triatlo, surf, isso no Brasil inteiro. Tem umas imagens tuas, né? Que mostram que você, olha ali, né? Você é ali, não? Não, não, são colegas. São colegas. Isso. Isso é uma maratona? É, se não me engano, é maratona do vinho. Maratona do vinho, né? Wine Run, que acontece na Serra Gaúcha também, no Vale dos Vinhedos. Agora, você vê que a posição não é nada confortável, né? Do fotógrafo, né? Vocês têm que ficar, às vezes, no sol escaldante, né? Em posições, às vezes, nada confortáveis, né? É, o que acontece é a gente fica em busca do enquadramento perfeito, né? A diferença, fazer o diferencial na fotografia esportiva. Não é apenas uma foto. E, como eu costumo dizer, dentro da Foco Radical, a gente aprendeu a conhecer a história de cada um. Cada atleta, mesmo famoso, como tu falou, aos anônimos, ou treinando, ou em prova, cada um tem uma história. Então, a gente tenta retratar isso ali naquele clique, naquele segundo. E o que eu costumo falar que é transformado em poesia, né? Que bom. Agora, você, na hora, você faz, tipo, o que a gente chamaria de produção fotográfica, porque você também tenta entender que essa pessoa é diferenciada para ser fotografada? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto mais a gente conhece o atleta, melhor. E, às vezes, é bom ser visto pelo atleta, onde tu tá clicando, mas, às vezes, é bom tu tá escondidinho ali pra pegar aquele momento que ele tá sozinho, tá, sei lá, falando com Deus, agradecendo por estar correndo, por estar com saúde. Isso é importantíssimo, eu acredito. A Lu Ortiz é uma palestrante, mas uma pessoa que tem a vinculação com os temas que atingem muitas mulheres, que é a tristeza. Lu, a pandemia trouxe também um momento único na vida que deixou todo mundo pra dentro também, né? Porque quando a gente ficou naquele isolamento, né? Que a gente ficou dentro de casa, trouxe também alguns problemas domésticos que não existiam, que não eram vistos, mas que foram aumentando, porque o confinamento fez que muitas questões viessem à tona, né? E por isso que também as delegacias mostraram que o aumento da violência doméstica... Quais são os maiores problemas que atingem as mulheres, Lu? Então, o maior problema que eu acho que atinge as mulheres é o problema da expectativa, delas acharem que tem uma... que cumprir uma expectativa alheia, né? Que pais, marido, depois os filhos, né? A gente vive tentando superar as expectativas ou atender as expectativas que as pessoas têm a nosso respeito. E muitas vezes não sabemos o que é, qual a nossa expectativa em relação a gente mesmo. Então, eu fiz uma transição de carreira depois de passar 20 anos falando com mulheres dentro de um quadradinho, né? Porque eu sou esteticista de formação, uma das minhas formações, onde eu fiquei mais tempo, né? Eu venho da área da saúde, que é a enfermagem... Você ficou ouvindo muito também. Imagina, então, eu ouvi todas as mulheres. E todas, todas nós temos, na essência, os mesmos dilemas. E o que que aconteceu? Eu fiz uma transição de carreira exatamente antes da pandemia. Fiz passaporte, eu tava indo pra Orlando, que é uma das minhas dificuldades, viajar pra fora do país, né? Problemas meus. E eu tava... não, agora eu vou... Não gosta de viajar de avião? Então, eu gosto do avião. É outros traumas relacionados, né? Outras coisas. Mas gosto muito é trabalho. Eu tenho que ter um boom pra quê pra fazer as coisas. Viajar, eu tenho que ter um boom pra quê. E aí, eu disse, não, agora eu vou. Eu vou pra Orlando, eu vou pra lá, pro Bandler e tudo mais. E aí, fechou o mundo. E aí, eu tive que ficar durante todos esses meses fechada no sítio com o meu marido. Nós dois, ele é engenheiro, fechou o escritório, trabalhava de casa. E o que que eu vou fazer? Eu vou falar sobre tudo que eu vivi. Todas as ferramentas que eu usei, principalmente a programação neurolinguística, que por mais de 30 anos eu estudo sem saber exatamente o que era. Porque eu desde o Lair Ribeiro, lá, aos 14 anos, eu já era uma fanática pelas fitas cassete dele. Onde? As fitas cassete, né? Do Lair Ribeiro, né? E tal, eu escutava aquilo. Só não sabia que chamava PNL. Aí, durante, eu disse, quer saber? Eu vou falar pras mulheres que elas podem ser e fazer o que elas querem. E essa tristeza que a gente tem, às vezes, é só um não saber quem eu sou. É só uma coisa de olhar mesmo pra dentro. E aí, o livro saiu durante três meses. Eu fiquei lá. As minhas histórias, as histórias das mulheres, as ferramentas que eu usei pra vencer depressão, essa coisa, toda essa mazelas mesmo das mulheres. E saiu o livro bem legal. É isso. Hoje, o que mais incomoda, eu acho, é as mulheres não terem tempo de olhar pra dentro e saber o que elas querem ser quando crescer. Se a gente pudesse colocar na palma de uma mão, né? Os cinco maiores problemas que atingem as mulheres. Qual seria o número cinco? Menos assim? Olha que eu trabalhei com estética durante muitos anos. Aparência. Aparência. É o de verdade é o menor. O quarto. Autoculpa. Elas se sentem muito culpadas por não serem as melhores profissionais, as melhores mães, as melhores esposas, as melhores melhores. Mas, Lu, como que pode ser isso se a gente sabe de muitas mulheres que são pais e mães de filhos, né, abandonados pelos seus maridos? São maravilhosas e assim mesmo se culpa. É. Bom. Terceiro. Eu acho que o terceiro está problema de não saber hoje se posicionar, porque nós estamos num momento que a mulher tem que ser empoderada, ela tem que ser autossuficiente, ela tem que ser tudo, então ela tá num dilema da autossuficiência. Eu preciso ter? De verdade? Número dois. O número dois, assim, vou falar da experiência que eu vi. Mulheres que sofrem violência que não é só física. A psicológica. Todas essas violências juntas, sabe? Essa violência é um problema muito grave. E o maior problema de todos? Na minha visão, né? A gente tá fazendo uma lista das 10 mais que a Lu, das experiências da Lu aqui, sem ser a dona da verdade. Eu acho que o maior problema hoje, hoje que nós enfrentamos, é não saber desempenhar todos os papéis. Ou, na verdade, assim, a gente quer desempenhar. Nosso maior problema, deixa eu formular, é querer desempenhar perfeitamente todos os papéis. E agora eu quero chamar a palavra de Jefferson Fersenal, que participou de uma grande feira na Fiergues e parece que tem um carro que quer falar comigo. Fala, Jefferson, conta essa história. Alejandro Mallo, entre amigos. Olha aqui quem quer ser teu amigo. Nós trouxemos pra cá um histórico mostrando a tecnologia da Kia, o carro híbrido e que interage com o público. Ele pode conversar contigo, como também ele vai mostrar as emoções dele aqui no Parabrisa com as caras que ele vai fazer pra ti. E esse é o carro pra ti te apaixonar. Alejandro, sai de Stonic, tu já andou de Stonic, agora ele vai conversar contigo e ele ainda continua na promoção. R$ 8 mil de bônus de R$ 147,990 por R$ 139,990. Alejandro, vem pra Ipiranga. Vem terminar o café aqui na Avenida Ceará, 370, ou na Avenida Ipiranga, 8113. Olha que coisa, que novidade maravilhosa. Essa história do Stonic falando. E você pode ter um Stonic. Nada melhor que participar agora dessa linda experiência de um carro híbrido com esse grande desconto que ele acabou de falar. Você pode marcar o seu test drive numa das lojas da Queção Motos, na Ipiranga, 8113, no finalzinho da Ipiranga, ou então, próximo ao aeroporto, tem na Rua Ceará, 370. Faça um test drive, se apaixone e faça um bom negócio do Stonic. Fernanda, você trabalha com algumas soluções que, de repente, podem ajudar, né? Porque você trabalha com coisas bonitas, você tem uma... A Lacacita é uma loja... A Lacacita, na verdade, eu trabalho com eventos, né? Então, são festas e presentes afetivos, que eu chamo. Eu faço mesa posta, enfim, pra pequenos eventos. E você trouxe uma coisa que eu me encantei. São umas xícaras. Eu adoro xícara, eu... Olha, você sabe que quando eu vou, às vezes, pra outros lugares, outros países, eu não tiro foto, porque eu sempre acho que a foto me deixa feio, né? Então, assim, eu... E eu não gosto de passado, eu gosto sempre do que eu vou viver. Então, eu trago uma xícara, um prato, né? Mas, principalmente, uma xícara eu tenho na minha casa, né? Eu tenho xícaras que me remontam a momentos bons, diferentes, mas projetando coisas boas, né? Uma vela dentro de uma xícara representa o quê? Na verdade, a vela é o aconchego. Eu gosto de trabalhar com o aconchego, né? E a xícara é aquele momento também do aconchego, da gente tomar o café da manhã, o cafezinho da tarde. Quando a gente acende uma vela, a gente, às vezes, pede alguma coisa, né? Melu. Porque, se não acender uma vela, independente da religião da gente, Mas, quando acender uma vela, significa o fogo, né? Aquela coisa, assim, de uma renovação, de um pedido. Já pediu, Lu, alguma coisa quando acendeu alguma vela? Na verdade, a única coisa que eu espero... Eu amo fogo, eu amo vela, né? Eu peço... É luz, né? É o que ela me dá. Rodrigo, já acendeu vela, né? Sem dúvida. Vini, já acendeu vela? Sim. Eu acendi vela, e eu não sou, né, de uma religião tal, sei lá o quê, Mas, eu acho que todas as religiões, todas as coisas trazem momentos e coisas positivas, né? Mas, de onde que saiu essa inspiração de uma... Na verdade, são duas coisas que eu amo, tanto vela quanto xícara. Então, quer dizer que você também gosta de xícara? Eu amo, e eu adoro garimpar. Eu vou antiquar, eu vou a brechó, quando eu viajo, eu trago xícara. Nossa, acabou de sair a Tânia. Mas aí, eu vou te contar a grande coincidência. A primeira xícara com vela que eu vi foi lá na Tânia. Não acredito. Eu falei, fala agora. Nossa, esse mundo é pequeno. E eu falei, Tânia, olha que eu vou te mostrar, porque eu comprei duas xícaras, eu pensei, era isso que eu sempre quis fazer. Mas, nunca tinha visto. E, a partir daquilo, eu fui atrás. Aí, eu consegui que fizesse a vela, e aí comecei todo o meu garimpo de anos, eu comecei a produzir. Agora, se tem uma coisa que levanta o espírito da nossa vida, é a música, né? É verdade. Como você chegou ao sax, Lino? Então, eu já contei essa história pra ti uma vez, e vou contar novamente. Ah, mas a gente tem que contar várias vezes. Pode contar pra câmera dois lá. Eu tive um problema de saúde, né? Quando eu era adolescente, e aí comecei a estudar o saxofone. Isso há 22 anos atrás. Mãe, tu é velho e tal. Fiz 40 agora, em março. Ah, tem cara de novinho, né? É, e aí o saxofone, ele entrou na minha vida de uma maneira, assim, que mudou radicalmente, né? O Rodrigo tá dizendo que, não acredita que tu, né, toque, tu acha que ele toca bem o sax? Não, a gente tem que ouvir, né? Lu, tu acha que ele toca bem? Só bem. Só bem. Fernanda? Só ouvido, né? Só ouvido, né? Só ouvido, né? Com vocês, então, Vini Sax, aqui no Entra Amigos, neste final de semana muito especial. Tudo contigo. Você trouxe uma música, né? Sim, sim, sim. A gente preparou um outro especial. Pra lá. A gente preparou um outro especial. A gente preparou um outro especial. Nos encontramos no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Tela da Band. Com a música de Vini Sax, encerramos. Obrigado pela sua audiência. Bom final de semana. Fiquei na Band.